Gente, hoje a coisa está estreita aqui para o meu lado. Se liga na pergunta. Pode alguém realizar um culto para Deus e ele não está? Sim. Pode ser que muitas vezes nós possamos falar de Deus e não conhecermos a Deus. Quantas pessoas você ouve falar de Deus e que não mantém relacionamento com Deus? Falam porque é convencional. Fala porque é legal. Fala porque está na moda criticar os crentes. Aí ele tem que estudar sobre Deus. Ou faz como os ateus, que tentam a vida toda negar a sua existência. E por isso tem que falar de Deus, estudar sobre Deus e gastar sua vida estudando sobre a pessoa de Deus. Na verdade, eu quero olhar com você, diante da resposta que quero dar, para o livro do Apocalipse, capítulo de número 3, carta endereçada à igreja de Laodicea. Verso de número 20 diz assim, Olha que coisa difícil, irmão. Aquele que deve ser o centro do culto ou a centralidade da nossa devoção, da nossa rendição, do nosso louvor, de tudo aquilo que nos movemos. O dono da casa, fora da casa. Não existe nada mais perturbador. Não existe nada mais rebaixável do que você chegar em um ambiente em que se fala de Deus, pinta-se a parede, coloca a luz bonita, compra-se todo o aparato para dizer que está realizando algo para ele e ele não está ali para receber tudo aquilo que nós estamos dizendo que é para ele. E aí, para você não dizer assim, o pastor Paulo está inventando? Não, a Bíblia, Apocalipse, capítulo de número 3, verso de número 20, na igreja de Laodicea tinha um problema. Os crentes se reuniam para glorificar a Deus, para louvar a Deus, para orar, para buscar a face de Deus. Só que o dono da casa estava do lado de fora, batendo na porta. Já imaginou um culto sem a presença de Deus? Um culto sem a presença daquele que nós estamos dizendo que estamos reverenciando? Assim eram os laodicenses, eles adoravam a Deus, cultuavam a Deus, faziam liturgias, cantavam seus hinos, pregavam, oravam e Deus estava do lado de fora. E quantas são as pessoas hoje que, assim como os laodicenses, falam de Deus, cantam para Deus e Deus está longe deles. Há sim essa possibilidade de nós estarmos realizando alguma coisa para Deus e Deus não estar ali. Pior do que isso, nos gastarmos e Deus não nos aceitar. Muito pior do que isso, doarmos a nossa vida inteira em um ativismo e nos cansarmos, deliberarmos, deliberarmos esforço, deliberarmos valores e Deus não receber. Fica aqui essa meditação. Será que o que estamos fazendo é realmente para Deus? E será que o que estamos fazendo para Deus, Deus está recebendo como oferta agradável diante dele? Será que o nosso culto que dizemos prestar é um culto verdadeiro, onde Deus está no centro? Porque existem aglomerações que não quer dizer que aquilo esteja a um propósito. Porque eu posso estar do lado de alguém, fazendo volume de número e não estar ali para glorificar a Deus. E que coisa triste, irmão, é sentir que o dono da casa está fora da casa. Respondendo a pergunta, sim, pode alguém adorar a Deus e ele não estar próximo desse alguém. Que tristeza. Mas eu quero acreditar que perto está o Senhor, daqueles que invocam o seu nome. Há um coração quebrantado e contrito, disse o salmista, Deus não desprezará. Quando eu me humilhar, quando eu consertar os meus caminhos, quando eu reconhecer quem ele é, aí sim vai ter o espaço para ele ser glorificado. E como dizia Dossoyevs, no seu livro Os Irmãos Karamazov, o vazio do homem é exatamente do tamanho de Deus. Deixa Deus ocupar o espaço que é devido. Não ocupe esse espaço com qualquer outra coisa, a não ser com a presença do Deus vivo e Todo-Poderoso. Deus abençoe a sua vida. Lembrando a você que nós temos uma novidade no canal. Nós temos um link disponível para você na descrição do vídeo, onde você vai poder fazer a sua pergunta através de um vídeo de 30 segundos. E eu, pastor Paulo Nascimento, aqui, direto da produtora Estúdio D, quero responder a você e falar de Bíblia. Mande a sua pergunta, de repente se é do Brasil, fora do Brasil, pode mandar a pergunta em inglês, se você quiser, em espanhol a gente vai traduzir, ou até mesmo em hebraico, em árabe. Nós vamos traduzir e nós vamos responder, porque a nossa finalidade é falando de Bíblia. Deus abençoe, compartilhe essa ideia, comenta e vamos prosseguir falando de Bíblia.